Afinal, graduado em serviços jurídicos e notariais pode fazer pós-graduação na área do Direito? E quais são as melhores pós-graduações para essa área? No vídeo de hoje, nós falaremos sobre isso. Fala pessoal, aqui é o Júnior Branquinho do Portal Paralegal, sou graduado em serviços jurídicos e notariais e pós-graduando em Direito Contratual. E esse aqui é o primeiro canal brasileiro com conteúdo voltado ao universo paralegal e conteúdos exclusivos para quem é graduado em serviços jurídicos e notariais. Portanto, não se esqueça, deixa seu like no vídeo e se inscreva aqui em nosso canal para acompanhar todo o conteúdo e ficar por dentro de tudo sobre o seu universo. Beleza? Bom pessoal, muitas dúvidas a respeito das pós-graduações, certo? Pode, não pode fazer na área do Direito. Qual é a melhor pós-graduação para essa área de serviços jurídicos e notariais? Bom, no vídeo de hoje nós vamos esclarecer tudo isso e vamos falar um pouquinho sobre as melhores pós-graduações dessa área. Essas melhores pós-graduações, tá pessoal, é opinião minha. Você fica à vontade para seguir a área que você achar melhor. Mas aqui eu vou dar umas 10 dicas de pós-graduações nessa área, que eu acho mais interessante. Beleza? Vamos nessa? Então vamos à tela. Bom, 10 pós-graduações para quem é graduado em serviços jurídicos e notariais, certo? Pessoal, isso aqui eu separei. Não tem critério algum próprio, tá? Eu separei isso aqui observando a necessidade de mercado e todas as linhas em que o nosso curso pode ser inserido. As linhas do mercado de trabalho que eu acredito vai facilitar bastante a inserção no mercado de trabalho de cada um de vocês, tá bom? Então vamos lá. Direito e gestão notarial e registral. Pessoal, essa é a pós-graduação que é voltada ao nosso curso, tá? É um complemento do nosso curso. Só que essa pós-graduação, ela é voltada para quem quer realmente trabalhar e focar em cartório e também em área imobiliária, tá? Eu acho também excelente para quem já está na área imobiliária ou a área de cartório. Vai aprofundar bastante os conhecimentos e as atividades cartoriais. Próximo. Mediação e arbitragem. Galera, quem ainda não viu o último vídeo que eu postei aqui sobre a mediação, clica aqui no cantinho, vou colocar aqui para você ficar sabendo mais sobre essa profissão, que é uma profissão que está crescendo muito, tá? E é o futuro da resolução de conflitos, tá bom? O mediador é peça fundamental nisso. E essa pós-graduação é excelente nessa área, tá bom? Vai agregar muito valor para quem já trabalha com a mediação. Direito contratual. Essa é a área em que eu estou me especializando. Galera, direito contratual é uma área enorme, tá? É um oceano de possibilidades. Você pode trabalhar com startups, você pode trabalhar em empresas, em área imobiliária, em contratos de compra e venda, de locação, certo? Você pode prestar serviço para empresas, você pode prestar serviço para pessoas físicas, lojas de venda de carro, de qualquer coisa, pessoal. Dá para vocês... é um universo imenso. E que eu irei falar muito sobre isso em breve, tá? Eu vou falar bastante disso lá no meu Instagram. Você ainda não me segue lá, é... Arroba JR, underline, branquinho. Eu ainda não comecei a postar. Bom, estou gravando esse vídeo agora em fevereiro, tá? Pode ser que daqui 15 dias eu consiga colocar todo o conteúdo que eu preciso colocar lá. Beleza? Então, vamos à próxima. Gestão de processos. Outra área excelente para quem quer trabalhar em departamento jurídico ou escritório de advocacia, tá? Como controller jurídico. É uma área excelente. Gestão de processos. Fica a dica. Controladoria jurídica e inovação. Quem já segue aqui o nosso canal sabe que a gente tem uma parceria com a professora Tatiana Rodrigues, lá da Uninter, em que essa disciplina de controladoria jurídica é uma das disciplinas do curso de serviços jurídicos lá da Uninter. Pessoal, você sai do curso já como controller jurídico. Você pode trabalhar em escritório de advocacia, departamento jurídico, empresas, escritório de RH e etc. Sabe? E vale muito a pena se aprofundar nessa área aqui. Essa área aqui é o futuro da profissão. Principalmente para quem quer trabalhar como assalariado. Certo? Então, fica a dica, tá? Gestão de talentos ou recursos humanos. Outra área também muito boa para agregar ao nosso curso. Uma área que agrega valor a quem já se formou em serviços jurídicos e notariais. Principalmente quem quer trabalhar como assalariado. Contabilidade, controladoria e auditoria. Galera, eu bato muito na tecla da contabilidade. Por quê? O contador, pessoal, ele é um paralegal. Ele trabalha com administração e com direito. Tudo que um contador faz, ele só pode agir se estiver dentro da lei. Então, ele precisa estudar a lei. Ele precisa estar por dentro da legislação trabalhista, legislação fiscal e tributária. Portanto, ele é um paralegal. Assim como nós, quando nos formamos em serviços jurídicos. A gente sabe, a gente trabalha nessa linha, nessas duas áreas. Então, galera, abre a mente. Não fica só focado em escritório de advocacia, não. Abre a cabeça. Dá para você trabalhar em escritório de contabilidade. Dá para você prestar serviço para escritórios de contabilidade, se especializando em controladoria e auditoria. Você pode cobrar por hora. Você pode cobrar por serviço, tá? Abra a sua mente. O universo é gigantesco de possibilidades. Beleza? Não fica nessa, não. De, ah, é só trabalhar ali no escritório. Galera, esquece. Escritório de advocacia. Esquece isso. Licitação e contratos. Galera, outra área excelente. Você pode montar o seu escritório, prestar serviço para empresas que querem se adequar, que querem entrar em licitação, participar de edital e tudo mais. Você pode prestar serviço para essas empresas, se adequando a essas empresas, a lei de licitação e contratos. É uma área excelente. É uma área difícil, tá? Assim, de... Uma área complexa. É difícil. É uma área complexa. Porém, a remuneração é muito boa. Tá? Então, vale a pena também pensar bastante nessa área. Processo legislativo. Pessoal, a gente fala assim, ah, eu moro em cidade do interior, para mim é difícil trabalhar. Galera, processo legislativo, você faz uma posse. Você pode trabalhar lá no gabinete do vereador da sua cidade, você pode trabalhar na secretaria, prefeitura. É muitas áreas que dá para você estar prestando serviço. Ah, e para quem mora em cidade grande, como eu moro aqui em Brasília, você pode estar indo ali no Congresso Nacional, conversar com deputado, conversar com senador. Tem gente que acha que isso é bicho de sete cabeças. É complicado. Ah, como é que eu vou chegar... Galera, ali é a casa do povo. Assim como a prefeitura, assim como a Câmara Legislativa é a casa do povo. Você pode vestir uma roupa bacana, tá? Coloca um terno, uma gravata, um blazer. Vai lá, conversa com o chefe de gabinete, com o secretário. Fala assim, olha, estou aqui, tá? Sou pós-graduado em processo legislativo. Eu entendo todos os trâmites aqui. Eu quero trabalhar. Não fica só mandando currículo pela internet, não, pessoal. Vai presencialmente. Fala que você é formado em gestão de serviço jurídico. Você é um gestor jurídico. Você entende do trâmite administrativo e do trâmite jurídico. E ainda, por cima, é pós-graduado em determinada área que vai só facilitar, vai só melhorar todo o processo ali do gabinete e tudo mais. Venda seu peixe. Tá? Não fica só reclamando, não. Levanta. Vai. Vai atrás. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Bom, área de compliance. Outra área também, galera, que está bombando. Tanto na área empresarial, quanto na área pública. Tem muita gente contratando empresas de compliance. Certo? Então, vale a pena ir atrás dessa graduação aqui para você entender melhor sobre isso. Bom, galera, essas pós-graduações que eu citei aqui, como eu falei, foram todas selecionadas por mim mesmo. Você pode fazer a pós-graduação que você achar melhor. Não precisa fazer exatamente essas que eu falei. Você pode fazer a que você quiser. Certo? A que você achar melhor. Foram apenas algumas sugestões que eu acredito que sejam as melhores no momento para quem é formado em serviços jurídicos e notariais. Beleza? Então, é isso. Grupo privado no Facebook. Portal Para Legal, traço de serviços jurídicos e notariais. Facebook, Instagram, arroba Portal Para Legal. E o meu Instagram, arroba JR__Branquinho. Valeu, pessoal. Muito obrigado e fui!